Ele é rei, antes de tudo porque ele é o filho unigênito do pai. Hoje nós temos, na sequência dessas liturgias, temos outra configuração, já não é mais um ancião de suas nove décadas de existência, mas se trata de sete irmãos, sete irmãos e da mãe. A mãe que entrega os seus seis filhos e que agora está na contingência de perder o seu sétimo filho. Essa mãe é de uma generosidade total, plena. Então nós temos o quanto as liturgias vêm nos incentivando a uma entrega radical, uma entrega plena, uma entrega sem limites. Um ancião ontem, Zaqueu, hoje nós vemos esta primeira leitura cheia de significado histórico, cheia de significado exemplificativo para nós. E esta mãe, tendo perdido cada um dos filhos, a história é muito longa, se nós fôssemos trazer toda a leitura do livro dos Macabeus aqui no seu capítulo sexto. E neste segundo livro dos Macabeus, e fôssemos detalhar a história, ela encheria nosso sermão, tão bela que ela é. E chega a ver do último, Antíoco está, enquanto rei, com todos os poderes nas mãos. E entretanto, inseguro. Inseguro porque cada um desses que morre é um abalo, um abalo ao poder dele. Mas como? Por isso ele está matando? Sim, é um abalo, porque ele gostaria de não ter de matar ninguém e gostaria de estar apoiado pela opinião pública de maneira unânime. Um ancião, como ontem, e agora sete irmãos, seis que já morreram, como na liturgia hoje nos conta, abalam a confiança que ele tem em si mesmo. Ele é um autossuficiente de marca, ele é um orgulhoso desses ilimitados. Ele tem todo o poderio nas mãos e poderia, se ele quisesse, usar desse governo absoluto que ele tem para manter-se no trono com toda facilidade, matando quem ele quisesse. Mas, entretanto, ele está inseguro, inseguro psicologicamente. Porque todo homem no fundo, todo homem no fundo tem uma fímbria no fundo da sua psicologia que, segundo a herança que nós recebemos, era chamada de fímbria da incerteza. Fímbria da incerteza. Outro tema muito interessante para mostrar a sabedoria de quem encontra esses termos e essas explicações todas, porque chegaram à conclusão de que não há uma segurança absoluta na cabeça de nenhum homem. Alguém diria, bom, mas aonde é que está apoiado isso na doutrina católica? Sim, ninguém pode ter certeza absoluta de que esteja na graça de Deus. Essa é a doutrina católica. Se ninguém tem certeza absoluta de estar na graça de Deus, ninguém tem certeza absoluta de nada. Porque certeza absoluta se baseia nessa primeira certeza da relação com Deus. Ora, se isto não está seguro, o que é preciso é ser sustentado por uma graça para ter certeza. Para ter certeza é preciso estar sustentado em princípios de fé. E para ter princípios de fé é preciso ter uma fé infusa muito forte. Ora, quando dois homens se encontram, um tem o poder político nas mãos, o poder social, o poder financeiro. O outro tem o poder da fé. Quem mais tem segurança e quem mais está por cima é quem tem o poder da fé. Isso não há por onde. E quando o demônio nos sugere a termos poder financeiro, a termos poder político, a termos poder social, a termos poder financeiro, a termos poder... Quando o demônio nos sugere, ele está sugerindo uma mentira. Porque esses poderes todos não são poderes. Porque todos eles dependem da fé. Ao poder da simpatia, não é nada. Ao poder da atração pessoal e do encanto, o poder do encanto, não é nada. Poder se chama fé. E vemos nesse episódio da mãe e dos filhos, e agora desse último pequeno, uma disputa entre o poder e a fé. Ele é menino. Ele é mais novo do que era novo Davi quando derrotou Golias. É lindíssimo isso. Mas a meu ver, é mais bonito esse menino que, diante de Antíoco, com todos os poderes na mão, muito mais poderes do que tinha Golias. Esse menino enfrentando esse poderio completo, esse poderio político, social, financeiro, etc., desse rei. E enfrentando a ponto de deixá-lo inseguro. Porque o rei está inseguro. Por que o rei está inseguro? O rei está fazendo de tudo para convencê-lo, para ver se ele rompe com os princípios religiosos. Para ver se ele abandona a sua religião. Por que? Porque a religião assim, levada com convicção, com fé, abala o trono dele. Deixa que ele fique sem segurança. Ele perde a segurança dele. Ele cai na sua dúvida, porque se aquele menino tiver razão, o destino eterno dele é terrível. E ele, que é pagão, ele fica abalado na sua fímbria de incerteza. Eu não diria, ele não tem fímbria de incerteza. Ele tem, isso sim, um trilho. Ele tem uma trave de incerteza. Não é uma fímbria, não. Uma trave de incerteza. Tem uma viga de incerteza dentro da cabeça dele. Ele está abalado. Está abalado porque o menino está sendo irredutível. Ele oferece ao menino toda espécie de bens, toda espécie de vantagens. E é uma coisa tão pequena. Ele romper um princípio religioso insignificante. E ele procura deslumbrar o menino com não sei quantas promessas. E o menino firme. Aquela firmeza de fé do menino deixa ele inseguro. E se fosse só isso, não é nada. Porque a mãe fala ao ouvido dele. Judia. Portanto, judia. E o rei vê que a última tentativa é fazer com que a mãe convença o menino. Por quê? Ele sabe o que é um instinto materno. Ele sabe o quanto custa para uma mãe ver seu filho martirizado. E ela aceita. Só que ela fala com o menino na língua dela. E Antíoco não entende nada. E ninguém entende nada do que ela está dizendo. E ela diz no ouvido do menino toda espécie de barbaridade contra Antíoco. E incentiva a ele a ser fiel na religião. Porque diz ela, filho, tem compaixão de mim, que te trouxe nove meses em meu seio e por três anos te amamentei. Arranca do menino o sentimento filial dele. Que te criei e eduquei até a idade que tens, sempre cuidando do teu sustento. Quer dizer, o senso nacional dele a respeito da reciprocidade. Quer dizer, ele recebeu, tem que devolver. Isso tudo já está gravado nos cromossomas dele há mais de três mil anos. E aquilo está, portanto, fixado ali na cabeça dele. E então ela lembra esse princípio de reciprocidade. Eu te peço, meu filho, agora não pide de uma mãe. Contempla o céu e a terra e observa tudo o que neles existe. É tirar isso de um salmo. Reconhece que não foi de coisas existentes que Deus os fez. É que também o gênero humano surgiu da mesma forma. Quer dizer, nada do que existe surgiu por si. Tudo foi criado por Deus e o gênero humano também. Quer dizer, quando nós ressuscitarmos, quando nós estivermos no limbo dos justos, aí então estaremos juntos. Caso contrário, você vai para o inferno e nós vamos para o céu. E ela já havia dito ao menino, nada mais nada menos, o seguinte, não sei como aparecestes em minhas entranhas. Não fui eu quem vos dei o espírito e a vida. Ela tem uma doutrina bem clara na cabeça. De fato, quem põe a alma, quem infunde a alma é Deus, não são os pais. Portanto, o filho mais deve obedecer a Deus do que aos pais. Nem fui eu quem organizou os elementos dos vossos corpos. Isso para todos os filhos. Por isso, o Criador do mundo, que formou o homem na sua origem e preside a geração de todas as coisas, ele mesmo, na sua misericórdia, vos dará de novo o espírito e a vida. Pois agora vos desprezais a vós mesmos por amor às suas leis. Quer dizer, o prêmio virá. Ela já tinha dito isto. Então, o menino está com a doutrina bem clara na cabeça. Mas não basta a doutrina. A doutrina de si convence, mas não move. O que move, o que move mesmo é a graça. E ele, para tomar a atitude que a mãe quer, é preciso de uma graça especial. E é o que vai acontecer, porque mal tinha ela acabado de falar, o jovem declara, o menino declara. Que esperais? Olha a insegurança daquela gente. Que esperais? Não obedeceria as ordens do rei, mas aos mandamentos da lei, dada aos nossos pais, por Moisés. E tu, é o rei, que inventaste toda espécie de maldade contra os hebreus, não escaparás às mãos de Deus. E isso deixa o rei inseguro. Por quê? Porque é um menino que tem uma convicção muitíssimo maior do que a dele. Aquela convicção dele está baseada em nada. E essa invectiva do menino, essa energia do menino, essa radicalidade do menino, deixa o rei inseguro. E aí nós vemos, então, o quanto também a generosidade feita de fé, feita de arrojo, feita de radicalidade, de intransigência, o quanto esta fé dá à pessoa um poder maior do que o poder de um rei, maior do que o poder do dinheiro, maior do que o poder da influência social, maior do que o poder... Enfim, qual é o poder que se compara ao poder da fé? Não existe, não existe, não existe. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.